O Jardim Luz é um bairro que fica bem ao lado do Jardim Nova Era em Aparecida de Goiânia. Os moradores aqui já não sabem mais o que fazer diante da onda de assaltos à mão armada, arrombamentos a residências e vários outros crimes que vem acontecendo aqui. Nem mesmo os muros altos, secas elétricas, câmeras de segurança, nada disso tem inibido a ação dos bandidos. O problema acontece com maior frequência nesse cruzamento aqui. Essa aqui que é a Rua do Esporte, aquela ali a José Bonifácio, onde vem registrando um alto índice de crime. Um dos crimes, inclusive, foi registrado por uma câmera de segurança. A gente vai ver nas imagens que mostram exatamente quando um carro aparece exatamente naquela rua. A motorista, ela faz aqui o contorno e para exatamente nesse local. A câmera mostra que enquanto ela para o carro, dois bandidos, eles caminham a pé, estão subindo a José Bonifácio. De repente, a gente percebe que quando a mulher abre a porta do carro, um deles aproxima. Logo em seguida, o outro também. Eles levaram o carro e olha que no veículo estava, inclusive, um bebezinho. A mulher conseguiu tirar o bebê de dentro do carro durante esse assalto. A mulher que aparece no carro é a esposa do Marciano. Ela estava parando exatamente aqui quando foi abordada, né? Correto. Ela chegou aqui e já foi abordada. E eu cheguei logo em seguida, logo após o assalto. Uns 15 segundos depois. Isso que vem acontecendo aqui não é um caso único, não é um caso isolado. Não, aqui é constante. Aqui no dia seguinte mesmo, pela manhã, minha mãe foi... Uma amiga da minha mãe chegou aqui desesperada, aqui, chamando minha mãe para ela cuidar de ela, dar uma água para ela, que ela tinha acabado de ser assaltada também aqui próximo. Então, já chegou aqui assustada porque tinha acabado de ser vítima. Ser vítima de novo, levaram o celular dela. Então, aqui no Jardim Luz, a violência está assustando todo mundo. Muito grande aqui a violência. O José Ricardo, que é morador aqui dessa casa, ele também foi vítima dos bandidos. Você veio de Maceió buscando uma qualidade de vida aqui e acabou encontrando bandido. Pois é, a cidade aqui é muito boa e, assim, a gente hoje está vivendo uma situação como essa, né? É... de insegurança, muita violência. E, assim, eu teria saído com minha esposa, né? A gente foi ao shopping. Quando retornamos, tivemos a nossa casa arrombada aqui. Dois indivíduos chegaram num carro aqui, pararam. Eles, com crachá, com roupa de empresa, arrombaram nossa casa e levaram nossos pertences. E, assim, nós fomos, o dia após, a delegacia, fiz todo o procedimento. Fizemos o BO e, até hoje, eu não recebi nenhuma resposta com relação a essa situação do roubo da nossa residência. Pois é, esse furto que aconteceu aqui foi registrado por aquela câmera de segurança que tem ali na frente, a casa de um vizinho. Dá pra gente ver nas imagens, inclusive, o momento em que o veículo passa, né? Aí eles param um pouco mais lá na frente e voltam de marcha ré e param exatamente aqui nesse ponto onde nós estamos aqui. A imagem mostra que um dos bandidos desce, eles chegam a olhar aqui debaixo do portão, chegam a olhar se tinha algum morador. Sobe aqui, eles subiram aqui no muro, viram que não tinha ninguém na casa, começaram a tentar forçar o portão maior e arrombaram esse portão aqui, eles, né? E, inclusive, dá pra gente ver nas imagens, eles dando pesadas, chutes. É, exatamente. Depois que eles arrombaram, olha só, além de trocar a trava normal, o pessoal colocou mais aqui, ó, uma tranca aqui em cima. Um em cima e outro embaixo, né? Outra lá embaixo também. Além disso, vocês colocaram aqui cadeado. Cadeado também. Ou seja, reforçaram aqui o portão. Exatamente. Pois é, além de arrombar esse portão aqui para a entrada, os bandidos também arrombaram aquela chave, aquela tranca ali. Eles entraram aqui na casa, levaram TV e também um celular. Um celular, uma televisão, um celular. E, assim, eles só não levaram mais objetos, mais pertences, por conta do carro do lixo que iria passando no horário. Eles perceberam o carro do lixo passando, vocês podem ver na imagem, e se debandeiram. Os moradores aqui do Jardim Luz estão sendo vítimas também de uma modalidade criminosa que até chama a atenção. Normalmente, o bandido chega, né, como se fosse um entregador de correspondência, chega a gritar para o morador, dizendo que tem uma correspondência, só que, na verdade, é uma forma de atrair a vítima. A irmã dessa senhora foi uma das vítimas. Como é que ele fez? Ela estava na porta da casa lá, ele passou de moto, aí falou, balançou uma correspondência, falou, ah, eu fui aí, a senhora não estava, deu uma correspondência para a senhora. Aí deu o balão de moto, subiu em cima da calçada, ela estava bem no portão da casa, né, aí ele pegou a correspondência. Quando ela foi, ela falou, foi pegar, assim, ele voou no colar dela, assim, encostou até o pescoço dela, arrebentou a corrente dela. Então, na verdade, usa essa história da correspondência para aproximar da vítima. Aproximar. E nós ficamos sabendo também, aqui também nessa rua, não sei, não a conheço, que aconteceu da mesma forma. O seu João mora aqui nessa casa há 18 anos e ele estava mostrando para a gente, os bandidos tentaram serrar aqui essa parte do portão, né, chegaram a cortar as placas de ferro. Cortaram, sim. Isso para tentar entrar? É, para tentar abrir por dentro, porque tem o cadeado por dentro, né, então eles abrem aqui, enfiam a mão para poder abrir por dentro. Aqui, então, está muito perigoso? Está, um pouquinho. Aqui sair na porta de casa, até mesmo dentro de casa, está difícil? Eu me observar, abrir o portão, olhar do lado do outro para ver se tem alguém estranho, né, para você sair. Pelo contrário, você sair e ir abrindo e saindo, você está arriscando. Aqui na rua foram muitas as vítimas, né, inclusive a moradora de uma casa que fica lá próximo àquele campo, no portão marrom, levaram a mudança dela? Levaram já duas vezes. Duas vezes? Duas vezes, ela trabalha na escola ali, ó, já duas vezes entraram aí na casa dela e na par da manhã. Como é que eles fizeram ali? Encostaram lá e levaram tudo. Ela chegou da escola, a casa estava limpa já duas vezes, levaram tudo, tudo, tudo. Ela comprou de novo, quando foi, agora já deve ter uns três meses, mais ou menos, levaram tudo de novo. Levaram a bolsa dela, levaram as joias, levaram o dinheiro que ela tinha lá, a bolsa, documento, levaram tudo, 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 tudo. A dona Otília mora aqui nessa casa do lado, ela estava na porta de casa conversando com uma vizinha, quando foi a abordada, né, como é que foi a abordagem dos bandidos? Aí ele chegou e falou que queria o dinheiro, né, queria só o dinheiro, queria só o dinheiro, né. Ela falou, eu não tenho dinheiro. Ela ficou assim, assustada, né, que a gente não tinha as costumas de passar por isso, né. Aí ele pegou e falou assim, eu quero só o dinheiro, só o dinheiro. Ela falou, eu não tenho dinheiro, leva a bolsa. Ele falou, na bolsa eu não quero não, eu quero só o dinheiro. Aí ela pegou e abriu a bolsa, viu que tinha só o papel da escola, né. Aí pegou, falou assim, então tá bom. Virou pra trás. Estavam a pé? Estavam a pé, os três. Passaram três caras a pé? Ficou dois lá e voltou um. Aí eles voltaram e queriam, porque a viola com uma bolsa pensou, tem dinheiro, né. E aí ela falou que não tinha dinheiro. Então até conversar com o vizinho na porta aqui tá perigoso? Dois aqui na porta, que a gente também disse, aí ficar um pouquinho conversando na porta, tá perigoso. Bom, a dona Neiva, né, agora há pouco o morador contou a história dela, que chegou falando de uma correspondência, tomou a joia dela e ela tá chegando aqui agora, por pouco o bandido assaltou o senhor agora ali? Até no terminal do ônibus, ali no ponto do ônibus. Agora? Então umas duas horas atrás. A senhora, como é que foi? Eu saí daqui da minha casa, fui, ele passou por mim aqui na porta da minha casa, um abismo azul, e foi, ficou dando volta na quadra e passava perto de mim, quase parava, depois foi seguindo, seguindo, até lá no ponto de ônibus, antes do ponto de ônibus, eu abordei um senhor, falei, me leva no ponto de ônibus. E o senhor me levou até o ponto de ônibus. E a senhora já teve outro caso da correspondência, né? Foi, ele voou no meu pescoço aqui e tirou meu colar. Aqui tá perigoso. Nossa, perigosíssima, que você não vê ninguém na rua, porque você não pode pedir socorro pra quem? Só pra Deus mesmo. A polícia não passa aqui? Não, de vez em quando, enquanto você chama, muito, 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 demora muito. A região toda tá muito perigosa? Sim, aqui no Jardim Luz, realmente, a gente vê sempre falando, né? O vizinho de baixo, a quadra de baixo, o vizinho de cima, assim, não para. Todo dia tem uma história? Todo dia tem uma história, a gente chegando, a gente correndo, entendeu? A gente com medo, e aí a região Nova Era, que também é da mesma forma, quer dizer, as quadras próximas e aos setores próximos, circunvizinhas, é caos, é caos e é pânico. Além de residências, os comércios também estão sendo assaltados? Os comércios também, inclusive, chegou agora há pouco aqui um rapaz e falou que ontem mesmo, o Lava Jato aqui próximo, entraram lá e assaltaram lá o pessoal trabalhando, e eles entram assim, quer levar o que tem, e não importa não, entendeu? Eles estão realmente fazendo uma arrastão na região. Uma indignação grande dos moradores aqui é o seguinte, essas histórias não passam de boletins de ocorrência. O que eles estão cobrando e reivindicando, além do trabalho da Guarda Civil, da Polícia Militar, que é o patrulhamento preventivo, o que eles estão cobrando é mais interesse por parte da Polícia Civil em utilizar essas imagens, que aparecem placas de carro, aparecem muitas informações para investigar, porque não está passando de um papel na mão de vocês. Exatamente, não adianta você chegar na delegacia e fazer o boletim de ocorrência. Fica naquilo mesmo. Fica naquilo mesmo, a gente não tem uma resposta, entendeu? Então, o que é que está acontecendo? A onda de assalto aqui está muito grande, as pessoas estão desacreditadas no poder público, na ação do poder público. E aqui na região, quem trabalha com comércio também vive com medo, né? Aqui nesse local, o pessoal trabalha com picolés, aqui trabalha com picolé, trabalha aqui com formatação de computador, tudo na grade aqui, ó. Tudo está aqui no cadeado. A gente pode ver, está aqui, ó, trancado. Se quiser comprar alguma coisa, tem que ser aqui pelo buraquinho, né? Aqui do lado, funciona também uma mini mercearia, uma distribuidora também, onde eles funcionam assim, ó, na grade. Lúcia, chega aqui para falar com a gente. Vocês já foram assaltados aqui? Sim, várias vezes, mas depois que pôs a grade, amenizou. Só que assim, os clientes, inclusive o que entregava a mercadoria, balinhas, coisa, tiraram, tomaram a Kombi dele. E até hoje ele não encontrou a Kombi dele. Foram quantos assaltos aqui? Uns cinco ou seis. Chegava com a arma? Com a arma, pedindo os carros, dois carros aqui na parte, já foi assaltado. E celulares com meninas. Chegam, eles tomam os celulares na frente da gente. Ou assaltavam vocês ou clientes? Ou clientes. Agora mais os clientes. Mas a gente tem medo. Eu vejo motoqueiro, eu já... Para mim, motoqueiro aqui, para mim, eu... É o meu custo atender. As mulheres, guerreiras, que levantam seis horas da manhã, o Lóris, vem dali de baixo, vai para ali pegar ônibus, todo dia tem um assalto. Todo dia elas gritam, pedindo... Toda hora tem alguém chegando aqui. Toda hora chegando, me acorde, me acorde. Eu mando mensagem para a viatura, eles nem me respondem. Todo dia tem socorro aqui nessa rua. É na rua. O pessoal é assaltado na rua, vem parar aqui. Isso. Os pobres, as mulheres que vão trabalhar e mais... E a noite é os carros. Aqui, a Lúcia mantém até o número da viatura. Está ali, ó. Essa viatura... Chega aqui, Lúcia. Essa aqui é a viatura que atende o setor. O setor. Mas sempre eu mando mensagem, pede apoio. Ontem mesmo é porque eu paguei. Eles nem respondem. Então, na verdade, você já tem até o número grudado aqui. Tenho. Tenho da Rotom, tenho tudo. Mas assim... Toda hora pedindo socorro ali. É. As meninas... Eu já passo para todo mundo quando é assaltado. Mas não... Mas não adianta. Não. Inclusive, um já falou aqui, às vezes fala que não tem viatura. Agora eles não estão nem... Respondendo. Nem lendo. Não. Nem respondendo. É socorro que vocês estão pedindo. Socorro. Eu preocupo mais com as mulheres e os homens que vão trabalhar a pé. Parece que as pessoas mais humildes que estão sofrendo aqui. Você entende? A região está muito violenta e os moradores estão preocupados porque a ação das polícias, tanto o militar quanto o civil, não tem correspondido aos anseios da população. Então, vamos lá.